Bom, nós estamos aqui ao lado da vice-prefeita aqui do município de Irati, Aieda. Irati vive um momento de expectativa, está se preparando aí para a segunda Expo Irati, que vai acontecer no próximo final de semana. Eu gostaria que a Aieda falasse então como é que está a expectativa para essa festa. Meus cumprimentos a todos vocês e nós estamos realmente com essa palavra, expectativa, porque a segunda Expo Irati nós já temos certeza que vai ser um evento maravilhoso e pleno sucesso. Estamos trabalhando muito, queremos convidar todas as pessoas para virem nos visitar. Nós estamos com mais de 300 expositores dentro do nosso CT Willilars, de todos os segmentos do nosso comércio, do Paraná inteiro vão vir pessoas e empresas. Vai ter a exposição de pequenos animais, de animais maiores também, desde gado, os cavalos, enfim, uma gama de animais que vão estar dispostos, aves exóticas também. Teremos à disposição das pessoas muita comida, porque também ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem que experimentar uma coisinha diferente. E a Expo Irati é justamente para isso, para que a gente possa fazer da nossa cidade uma vitrine para o Paraná, para as outras cidades da região, que eles conheçam o que tudo de bom nós temos aqui em Irati. Sem falar dos nossos shows, que serão gratuitos e teremos Amado Batista, Fernando e Sorocaba, Jadzi, como é o nome do rapaz? Jadzi e Jadson, que é um nome difícil de falar esse, mas são artistas muito famosos e que vão estar aqui abrilhantando a nossa festa. E a gente espera todos vocês para virem participar aqui conosco, nos prestigiar nessa segunda Expo Irati. Agora, Ida, como é que surgiu a ideia de fazer essa festa? Qual o principal objetivo da festa? A ideia da festa é você mostrar realmente o nosso município. Nós temos visto pelo Paraná inteiro, pelo Brasil inteiro, que as cidades, os municípios têm feito grandes exposições e nós, como Irati, não podemos ficar de fora dessa oportunidade de também mostrar os nossos comerciantes, os nossos prestadores de serviço, os nossos profissionais, tudo aquilo que a gente tem de bom aqui na cidade de Irati. Inclusive, já vou te convidar para experimentar um picolé de guabiroba, que nós temos aqui uma novidade ali na nossa região do Pinho de Baixo, que é uma utilização da guabiroba em produtos diferentes e, inclusive, como vitamina C em produtos para pele. Então, a gente tem bastante novidades aqui e a ideia é essa, é fazer uma vitrine grande para que todos conheçam as riquezas que Irati tem para oferecer para todo mundo. Ieda, fica o convite, então, para que o pessoal venha participar da festa, né? Exatamente, venham aí nos prestigiar, venham conhecer as nossas instalações da segunda expo. O CT Willy Lars está muito bem arrumado, nós temos pista coberta, os shows serão cobertos e a infraestrutura do parque é muito boa também, não tem problema de lama, mesmo que chova, nós estamos ali prontos para receber todo mundo. Venham participar conosco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e se divertir. Daí, portanto, nós conversamos, então, com a vice-prefeita aqui do município de Irati, Aeda, trazendo informações e convidando a população para participar da segunda expo Irati. O CIDADE NO BRASILEIER O CIDADE NO BRASILEIER O CIDADE NO BRASILEIER Tchau, tchau.